Neste vídeo vou explicar como instalar corretamente o Sysforce Ocker no Windows 10. Neste caso estou a utilizar o Windows 10 Home Edition, numa versão de 32 bits, mas o mecanismo de instalação será em tudo semelhante para qualquer versão do Windows 10. O primeiro passo passará por descarregar os elementos necessários para proceder à instalação do software. Para isso vamos abrir o nosso browser, seja ele qual for. Neste caso vou utilizar o próprio browser do Windows 10, que é o Edge, e vou escrever o seguinte endereço, www.sys4socker.com, que significa sys4socker.com. Vamos entrar dentro do site e vamos encontrar todo o material necessário para fazer o download na secção de Download. O que vamos ter necessidade de descarregar são dois componentes. Em primeiro lugar o SQL Server Compact 4, que é a versão de software que é necessária para gerir bases de dados, e depois vamos descarregar, obviamente, a última versão do Sysforce Ocker para instalar no nosso computador. Vamos começar pela instalação do SQL Server 4. Vamos carregar aqui na tecla Download. O download vai ser efetuado automaticamente pelo sistema e, quando o download estiver concluído, podemos escolher abrir a pasta ou então executar automaticamente. Vamos clicar em Executar e vamos seguir os seguintes passos. Quando aparecer este quadro, se ele aparecer, vamos dizer que sim. Ok, os procedimentos de instalação do SQL Server Compact Edition vão ser iniciados. Clicamos em Next. A seguir, clicamos na opção Aceitar. Next. E Install. Ao fim de alguns instantes, uma vez que a instalação é relativamente rápida, o sistema vai estar completamente instalado e cá aparece este quadro para nós clicarmos aqui no Finish e concluirmos a instalação do SQL Server Compact Edition. Vamos agora fazer o Download do CIS4Soccer. Neste caso, temos duas opções. Podemos descarregar o fecheiro de instalação ou então descarregar o mesmo fecheiro de instalação, mas numa versão comprimida. Neste caso, eu vou optar por descarregar o fecheiro de instalação. Nalgumas circunstâncias, o browser pode identificar este fecheiro como sendo um fecheiro potencialmente perigoso. Sabemos de antemão que esse facto não acontece, uma vez que existe uma preocupação grande para que estes fecheiros sejam completamente limpos de vírus. E por isso vamos clicar aqui em Download. Se aparecer alguma informação após o descarregamento do software, nós vamos pura e simplesmente dizer que não há qualquer problema. Reparem, ele diz que não foi possível validar o publicador do CIS4Soccer, arroba, ou melhor, underscore install.exe, mas vamos de qualquer forma clicar em Executar. Vai iniciar-se o processo de instalação do programa. Se aparecer este quadro, vamos clicar em Sim. Vai aparecer, eu vou baixar aqui o nosso browser para vermos apenas o quadro de instalação, a opção para instalação em português, vamos clicar em OK. Vamos clicar em Seguinte. Vamos aceitar este pequeno contrato. Clicamos em Seguinte. Vamos deixar a opção por defeito para que o CIS4Soccer seja instalado na pasta Program Files CIS4Soccer, ou pasta de programas. Vamos clicar em Seguinte. Vamos deixar ficar esta opção também assim por defeito. Vamos clicar em Seguinte e vamos optar por criar aqui o atalho no ambiente de trabalho. Isto é, vamos fazer com que no final da instalação, o CIS4Soccer fique presente aqui no ambiente de trabalho e pronto a ser executado. Vamos clicar finalmente em Seguinte e depois em Instalar. O processo de instalação, como podem verificar, é muito rápido. No final vamos ter o ícone do CIS4Soccer ali colocado e vamos ter aqui a opção de executar o CIS4Soccer. Vamos fazer da seguinte forma. Vamos retirar este visto e vamos clicar em Concluir. Neste momento estaremos prontos para arrancar com o nosso CIS4Soccer. No entanto, se fizermos um duplo clique no software, o mais certo é acontecer um erro. Vamos fazer esta experiência. Eu vou fazer um duplo clique e cá está um erro que está a aparecer, ou neste caso uma necessidade que é transferir e instalar a funcionalidade Net Framework 3.5. Se este quadro aparecer, então o que nós devemos fazer é clicar na opção Transferir e Instalar esta funcionalidade. Vou clicar nela e automaticamente o sistema irá proceder ao download e instalação de todo o restante software que é necessário para que o programa possa ser executado corretamente. O processo de instalação pode demorar alguns minutos, dependendo da velocidade de ligação da internet. Será conveniente neste procedimento estar ligado a uma internet de alta velocidade para que este processo seja mais rápido. No final da instalação da Net Framework 3.5, vai aparecer então a caixa indicando a dizer que foi instalada com sucesso. E em alguns casos será necessário reiniciar as aplicações que necessitem desta funcionalidade. Vamos clicar em Fechar e vamos voltar a tentar executar o CIS4Soccer neste momento, para ver o que é que vai acontecer. Vamos fazer aqui um duplo clique e o sistema vai indicar que o programa deixou de funcionar. E ele pura e simplesmente não permite ser executado. O que nós vamos fazer para que o programa funcione corretamente é o seguinte. Vamos fazer uma ultrapassagem do sistema de segurança do Windows. E para isso vamos dar permissões de utilizador-administrador para que o software possa ser executado com total liberdade. Vamos fazê-lo da seguinte forma. E este passo é fundamental. Vamos fazer um clique para selecionar o ícone. Vamos clicar com o botão direito do rato por cima do ícone para surgir este quadro de opções. Vamos escolher a opção Propriedades. Vai abrir este quadro, no qual vamos escolher a opção Compatibilidade. Na opção Compatibilidade vamos encontrar no fundo Executar este programa como administrador. Vamos selecionar esta opção, vamos clicar em Aplicar e depois em OK. Vamos agora voltar a testar e executar o Sys4Soccer. Vai aparecer esta informação dizendo que o fabricante é desconhecido. Vamos clicar em Sim e o software vai ser executado com sucesso. A primeira vez que executarem o software, o que vai acontecer vai ser o aparecimento deste quadro que é o quadro de ativação. Poderemos mudar a língua de referência escolhendo aqui o português. Neste caso temos no topo uma informação muito importante, que é o código de referência. Cada computador gera um código de referência diferente. E este código de referência é que vai ser necessário para a aquisição da licença do software e o respectivo código de ativação. Temos depois um pequeno formulário que o utilizador poderá preencher quando for ativar o seu software e depois temos aqui o espaço para inserir o código de ativação que será fornecido ao utilizador após a compra da licença. Poderemos também ir diretamente ao site do Sys4Soccer para fazer a compra da licença. De qualquer das formas, será conveniente, antes de adquirir a licença do software, testá-lo em versão de demonstração. A versão de demonstração pode ser ativada aqui e obviamente está limitada a um determinado conjunto de funcionalidades. A qualquer altura, quando quisermos ativar o sistema por completo, bastará adquirir a licença, colocar depois o código de ativação, já vou mostrar como, e finalmente temos o software a funcionar em pleno. Vou ativar o modo de demonstração. Vamos clicar em demonstração, vai aparecer um quadro indicando que a versão de demonstração tem limitações. Vamos clicar em OK e vai abrir-se o quadro de login, o quadro de registro do utilizador. Por defeito, os dados do login são admin e em baixo também admin, do termo administrador. Se eu clicar em entrar, automaticamente vou entrar dentro do Sys4Soccer em versão demo. Vamos clicar em sair e vamos verificar então o que é que acontece se quisermos comprar a licença. Vamos clicar aqui sim, o programa funcionou corretamente. Vamos novamente executar, clicar sim e vamos então aqui no quadro de compra da licença, clicar em compre a licença agora. O que vai acontecer é que vai ser aberto automaticamente a página de internet do Sys4Soccer. Poderão adquirir a licença de duas formas. Uma das formas é diretamente através do site, clicando no botão Download, ou perdão, aqui no botão Comprar Licença. E quando clicamos em Comprar Licença, o que vai acontecer é que podemos comprar diretamente através de um sistema seguro que se chama FastSpring, onde é possível pagarem com Paypal, com cartão Mastercard, cartão Visa, etc. Neste caso, ao clicarmos aqui em Comprar, vai abrir um formulário que o utilizador deverá preencher, deverá selecionar o seu método de pagamento e depois do formulário estar preenchido, vamos aqui colocar João, empresa, teste, telefone, 1234, qualquer coisa, país, Portugal, endereço, rua e qualquer coisa. Vamos colocar aqui o endereço de e-mail, por exemplo, sys4soccer.pt, a cidade, vamos colocar Lisboa, região Lisboa e o código postal, qualquer coisa. Vamos verificar se o sistema já nos permite, então, avançar. Vamos clicar aqui em Seguinte. Se o formulário tiver algum valor que não esteja correto, ele vai indicar, neste caso diz que o sobrenome não é válido, portanto, vamos colocar aqui João Ribeiro, ok, vamos clicar aqui no método de pagamento e clicar em Seguinte, e imediatamente a seguir vai aparecer um resumo da compra da licença. E importante, então, é a definição aqui do método de pagamento, mas há aqui um espaço que é absolutamente fundamental, que é aquele que diz respeito ao Reference Key, ou Reference Key, chave de referência. E o que nós devemos colocar aqui, depois de selecionarmos todos os dados relacionados com o nosso método de pagamento, é o código que está aqui apresentado no topo. E para isso nós podemos fazê-lo da seguinte forma. Poderíamos estar aqui a copiá-lo manualmente, mas se clicarmos aqui em Copiar para o Clipboard, o que vai acontecer é que o código vai ser copiado para a memória do computador. E agora só teremos que proceder da seguinte forma, clicar aqui dentro, clicar com o botão direito do rato e clicar na opção Colar. E é este código de referência que no ato da compra vai poder permitir gerar o código de ativação. A aquisição de uma licença do Sys4Soccer através do mecanismo interno do próprio site é extremamente mais rápida do que o método que eu vou explicar a seguir. Isto porquê? Porque quando estiver concluída a operação de pagamento, automaticamente o utilizador vai receber dois e-mails na sua conta de e-mail. Um e-mail contendo a fatura da compra do software e o outro e-mail contendo os dados necessários com o código de ativação. Existe uma outra forma de pagamento ou da compra da licença do Sys4Soccer que é através da transferência bancária. Isto obviamente para utilizadores de portugueses. Neste caso poderão utilizar os dados que estão disponíveis na página de internet do Sys4Soccer. Proceder então à transferência bancária. Enviar para o e-mail comercial arroba sys4soccer.com o comprovativo da transferência bancária, bem como os dados necessários para que possa ser emitida a fatura. E a seu tempo, um pouco mais demorado, é óbvio, irá ser enviado em resposta a então um e-mail com os dados da fatura. Será também de sublinhar que o código de referência deve ser também enviado por e-mail para que possamos criar o seu respectivo código de ativação. Estão explicados aqui os passos para que qualquer utilizador possa proceder também à compra da licença através do sistema de pagamento por transferência bancária. Quando a aquisição da licença do Sys4Soccer estiver concluída com sucesso, independentemente do método que for utilizado, o utilizador vai receber então um e-mail contendo o código de ativação. Eu guardei aqui no fecheiro o código de ativação para o Sys4Soccer que está instalado neste computador. Cada computador terá um código de ativação diferente. Por conseguinte, o código de ativação vai ter um aspecto muito semelhante a este que eu vou aqui colocar. É uma extensa lista de caracteres e algarismos reunidos aqui, ou neste caso letras e algarismos, reunidos aqui então num conjunto muito extenso. O que é que devemos fazer? Um triplo clique para selecionar todo o código. E vamos editar e copiar diretamente a partir do e-mail. Em seguida vamos executar o Sys4Soccer. No quadro de ativação vamos preencher aqui o nome. Vou colocar aqui apenas teste. 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 Teste.pt Vamos escolher aqui Portugal. E vamos colocar aqui o código de ativação. Clicamos com o botão direito do rato. Uma vez que foi selecionado e copiado dali, vamos clicar aqui em colar. Temos o código aqui inserido neste espaço. E vamos clicar em ativar. Vai aparecer um quadro informando que a ativação foi realizada com sucesso e a partir deste momento nunca mais teremos que voltar a fazer esta operação. Este quadro deixará de aparecer no arranque do Sys4Soccer e a partir daqui temos então o programa registado para o podermos utilizar para sempre. Relembro que a compra de uma licença do Sys4Soccer é de caráter vitalício. Não há lugar a mais qualquer espécie de pagamento. E todo o utilizador terá direito a suporte 24 horas durante 7 dias por semana. Terá direito a todas as atualizações e melhoramentos que entretanto forem disponibilizados. E assim podemos então passar a utilizar este software que é uma ferramenta fundamental para qualquer treinador de futebol.